Nossa, eu tô dentro. Versus... Os batatões contra esses bandos de lixo do FIFA aí. Lixo. Eu tô sozinho contra vocês e dou chance ainda, velho. Afinco, afinco. Afinco, quanto você calça, Afinco? Qual lugar ele quer. Se ele quer ser do nosso time ou se ele quer ser do lixo. 43, você quer me enganar que você sabe chutar bola? Esse pé de palhaço aí. Esse pé de palhaço é seu aí, mano. Tu vai cair no... O cara dá uma canoada na bola, né, mano? Vai cair no chão. Melhor volante da sua rua. Melhor volante aqui do nosso time é o estéreo. Ele tem até uma foto de volante no perfil aí. É, melhor volante. Qual é o seu volante? O dele é um G27, seu lixo. Quero ver, bater de frente. Eu não conheço esse mapa. Uma camerazinha ali, ó. A destruiu? Destruí. Acho que foi sim. Mano, é, vamos subir então, vamos subir não. Mano, eu tô ligando foda-se nessa. É, não foda-se. Não tem como, não é aqui, ó. Ai, quebra aí. Quebra aí, mano. Quebra aí. Bora, 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 bora. O cara que é lá. Nossa, é aqui. Não vem com pra trás. Eu pego a sua. Essa eu não quero. Não, ela morre com a fita. Mas eu batei dois. Ah, nas minhas costas aí, time, porra. Afinco, me resta aqui, ó. Ah, Afinco não dá não. Olha esse Afinco, na moral. Não dá, não dá, mano. Não dá, ainda podia ter ganhado. Eu matei dois ali, amigo. Eu matei dois. Olha, eu matei dois. Eu era um deles, Afinco. Eu era um. Mas eu matei dois, mano. Ah, não. Ah, não. Que bota ali. Kill. Ah, não. Afinco não dá não, velho. O que importa é aqui, ó, amigo. É nóis. Ah, afinco. Afinco, mas você tem chance, cara, de ficar em primeiro lugar ainda, né? Não tem chance nem de chegar. E em quarto, mano, é sorte. Opa, afinco, ele perguntou pra mim, tá? Posso responder? Nossa, vai. Eu sou analista aqui. Eu sou do FIFA do Log, não conta nada. Você ouviu ele falar, né? É. Você ouviu o que ele falou, né? Eu tenho mais título de FIFA que o Afinco, que só faz essa porra na vida dele. Eu ganhei. Eu ganhei o campeonato da fucking BGS. Eu fui pra Paris, ganhando o campeonato de FIFA, vai trovar o seu jogo. Aquele campeonato lá é uma merda. Você não ganhou. Eu ganhei. Eu nem joguei, eu não gastei meu tempo. Eu ganhei jogar essa merda ali. O Log também eu não joguei. Eu joguei o Log também. Campeonato que até, porra, tomar no... Mas não te convidaram porque eles sabiam que você não ia ganhar. Você só joga FIFA, seu lixo. E o de FIFA, lá. Fui pra Paris, viado, por causa de FIFA e você aí, gravando. Quando tu vai pra Paris, Afinco, quando tu vai pra Paris... O Patico ganhou o campeonato de FIFA e foi pra Paris lá, mano. Nunca, nunca coloquei um vídeo de FIFA no canal e fui pra Paris por causa desse jogo. O Afinco fica aí com cara de bobo ainda. Ah, que você é bonitão, né, amigo? Se é que você... Se é que você... Ninguém reforçou, porra, nenhuma, porra. Desculpa, amigo. Eu prometo que eu não vou dar mais. Ah, que mentira. É pra equilibrar, é pra equilibrar, ô, Iona. Porra. Eu tô de dock, eu tô de dock. Nossa, eu tenho as melhores câmeras desse jogo, na moral. Eu sou um deus, né, que eu estou nessa bola. Ah, eu fico apostando corrida aqui, mano. Olha o termite aí, pega o termite aí, Patico. Quebrou a janela, vem com o direito, Patico. Marca, 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 que eu vou e pudo. Fudeu, fudeu, fudeu. Nossa, Patico, eu vou te ajudar. Eita, rapel aqui, rapel aqui. Valeu, Afinco. Não, 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 Iona, não, Iona, não, Iona, sai. O que é, Patico? Rapel aqui, rapel aqui. Filha da puta. Olha os caras tudo lá fora, olha os caras tudo lá fora ainda, eles não vieram não. Tira a cara, porra. Dá um aí, Patico, dá um aí. Eu vou te dar um help. Rebola no... Como é que é aquele funk? Rebola no cano da pistola, rebola no cano da pistola. Que isso? Esse é bichão mesmo. Sarra na pistola, sarra no pente, sarra na pistola, sarra na pistola. Esse é bichão mesmo. Ih, tá sarrando. Ih, o Iona tá sarrando na pistola aqui, mané. É, que viadão. Não tem ninguém lá dentro do objetivo não, hein. Nossa. Só pra avisar. Tá todo mundo aqui em frente da janela, hein. Eu vou ter que fazer o pulo ninja aqui, velho. Opa, marcou, marcou. Não, o ultimate vai entrar pelo segundo andar. O ultimate quenta bala. Ativei, atrás do ônibus, atrás do ônibus. Ah, você voltou, beleza. Peraí, eu fui, peguei, eu voltei. Acho que o Iona pegue essa kill também, mano. Ah, destruiu minha câmera lá. Olha o cara aí, olha o cara aí. Por cima, por cima. Ele tá na câmera ainda? Tá. Tá, vai lá, vai lá, vai lá. Não, não, cadê o cara? O cara entrou. Tem cara ali, tem cara ali. Não, eu falei pra você continuar, velho. Vamos matar o... Na vida real? A Fico falou que tá na câmera ainda. A Fico é muito burro, mano. A Fico é um Zé Ruela, mano. Só tô marcando aqui. Só que o Bote botou a carinha lá naquela porta grande. O Bote tá morto, caralho. Ih, agora fodeu. Ah, olha onde o cara tá ainda. Que bom da mole. Vem pro jogo, velho. É, eu tava marcando. Sai, o Stereo. Agora recua, Stereo. Vamos ganhar isso aí, vai. Que a gente já perdeu a primeira. Senão a gente vai ter que deixar o Iona matar. Olha, ele tá rushando na porta onde o Bote estava. Voltou, voltou. Foi pro outro lado. Vai passar na porta principal lá, grande. Stereo, tira a cara só, Stereo. Vai pra um cantinho, fortifica um ângulo aí de parede e GG. Tem que ver ali a C4 quando ele entrar. Tá bem aqui, ó. Só na minhotinha. Só na minhotinha. Olha, ele tá ali. Quebrou a frost. Quebrou a frost. Stereo, só come o pixel aí, querido. Nossa, tem lá a Twitch, ó. Na porta. Quebrou a câmera. Ficou mais você, hein, Stereo. Stereo, começou a proteger e você explode. Não precisa ficar olhando não, pô. Mas acho que ali não apita, mano. Eu tô comendo essa porta aqui, ó. Apita assim, apita assim. Apitar, fodeu. Nossa, Stereo. Ih, Stereo, estourou a parede do seu lado aí. Pra direita, pra direita. Vinte segundos, mano. Espero que eles vão ter que entrar. Ai, ai. Ó, lá na porta. Ah, que mentira. Ah, que mentira, hein, mano. Ó o cara ali, Stereo. Ali, ó. A cabeça pra fora ali. Agora vamos jogar sério? Agora? Agora vamos, vai. Bora, bora, bora. Entregamos já dois pontos. Agora, agora... Agora vamos jogar sério, fodeu. Agora vamos, agora vamos mesmo jogar sério, só pô. Botei até o Thermite, viado. Até o Blackbird aqui, foda-se. Vai, Iona, carregue, velho. Vai, Iona. Botei até o Recruta aqui agora. Vou até desligar o monitor aqui. Ué, agora vou até ligar o monitor. Fodeu. Fala com nóis, porque nóis é a chave. Ikea, Iona? Ah, Iona. Eu tava jogando sério. Eu peguei Ikea. Era pra pegar o quê? Ah, Iona. E o que com esse tempo? Não, não. Era pra pegar o quê, não. Era pra pegar Ikea. Era pra pegar o quê? Nossa, que bicho. É melhor trocar o afinco pelo Pedro, pô. Porra, rapaz. Eu já avisei isso. A Esther, a Thermite, vem de joelheira, pô. Não, Pedro, pelo menos, não... É que eu sou skate, né, moleque? Ô, 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 dá pra respeitar, hein? Ô, mano, eu gosto muito do afinco. Acho que o afinco é meu youtuber favorito. É porque ele faz live sem camisa, né? É lógico. No frio. Mora lá e no... No frio, no frio. No frio. Dois graus. Coitadinho, fica tremendo na live. Então, mas ele faz live sem camisa no frio, que é pra deixar o seu ambiente quente, mulher. Olha aí, rapaz. Pode ser o meu slogan, hein? Afinco melhor que... Pode ser, tá ligado que tá registrado em vídeo e live. Se você usar, eu vou te processar, né? Procesar sem dar crédito, né? É... Tem que pagar um riot. Maravilha, o content biológico foi localizado. A partida tá muito zoeira, velho. Eu tô doendo. Não consegue levar a... Não consigo, a mira tá até tremendo. Oi, esse salto do afinco é muito João do Pulo, velho. Fazer assim, ó. Fica na base, velho. Espera mais que eles morrem. Não... Como é que é o mania, afinco? Faz o mania. E, ó, assim, ó. Você pega a sua língua lá de trás, assim, e se leva até a frente. Não, não. Ninguém tá querendo aprender isso aí, não. Não, não. O patife quer. Não, não. Peraí, eu pedi pra você fazer o mania. É no mesmo lugar que a gente? Não. É naquele do ônibus, não. Nossa, o Ludgero só foi. Ludgero? Ludgero. 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 Como é que você não morreu ainda aí, velho? Você tá com quadradinho. Não morri e não matei aí, ó. Só em sobrenage. Vai segurando. Opa, no... Pô, na moral, vou ter que meter um drone aqui, viado. Porque não é possível, assim. Pode, pode, pode. Vou ajudar o líder. Foda, bora. Tá vindo da esquerda aqui, ônibus. Da esquerda, no caso. Da minha esquerda. Na sua direita. Eu tô marcando aqui o teu pixel. Tensar te ajudar, amigão. Ô, Stério, tem um aqui, ó. Na direitinha. Na sua direita aqui, ó. É, atrás da mesa, vai. Ai! É treininho em mim, Stério. Por que você correu, filha da puta? Eu corri? Eu não sou idiota. Stério recuou, mano. Ah, mano. Não dá. Esse time não dá. Ludgero lá fora. Meu Deus. Filha da puta. Achando que vai sair marcadinha. Marcadinha, marcadinha assim, a gente vai dar mole. Filha da puta. Tá achando o que? Porra. Faz o gol aí, Iona. Vai. Dá um passo. Tem que grudar. Meu pai tá xingando. Meu pai tá xingando. Por que o pai do maluco tá xingando? Que porra é essa, mano? Sei lá, velho. Acalma pro seu pai aí, amiga. Calma aí, velho. Imagina, imagina o moleque jogando. O moleque jogando aqui. Vai, caralho. Vai, seu bosta. A gente coloquei no mundo pra quê? Porra. Olha o que eu botei. Pegou peso. Pesadíssimo. Pesadíssimo. Dá só volta ele falar assim, seu Lud. Não, eu só tô mentira. Porque alguém acordou ele. Pior que não. Pior que não. Vai, moleque, caralho. Eu te pôs no mundo pra ganhar de youtuber, seu bosta. Cê só faz isso o dia inteiro. Cê só joga essa merda o dia inteiro. Tá perdendo pra esses lixo aí. Paguei 200 reais nesse jogo aí. Jogo cheio. Paguei 15 dólares naquele poda, naquele hack lá. O que é isso se é aí que ninguém quer dizer? Essa torcida. O Pai Louco tem uma torcida agora. Team Pai Louco. Ninguém perguntou, né, Finco? Seu babaca. É, foda-se. Ó, já localizaram o content biológico, já. Ai, 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 tô com um de vida. Eu tô com um de vida, pelo amor de Deus. Cadê Doc? Peraí, Iona, peraí, Iona. Tá aberto aí, Ludiano. Cuidado, tá aberto, Ludiano. Cuidado. Ô, Deus, que tá aberto. Tá com um de vida. Cadê você, Iona? Vem cá, Iona. Ai, estão estourando aqui, mano. Vai, Iona, vai, Iona. Iona. Nossa, fiquei sem bala, fiquei sem bala. Não, Iona. Acontece. Tá recarregando. Ai, ai, Iona, tô levando um tiro aqui, caralho. Devei do buraco do chão ali. Eu tô no pre-fire do doido aqui, ó. Ai. Eu saí aqui, vou deixar o estereo trabalhar. Ah, não consegui marcar os caras. Ó, 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 os quatro ali, ó. Peguei os quatro na câmera, ó. Os quatro juntinho, eles estão em formação. Ai, não cheguei. Eu ia estourar, mano. Você viu onde eles estão, ou, o, 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 Iona? Eu vi, eu vi, mas... Ô, Lud, aí, ó. Tem um embaixo, tem embaixo de você aí. Eu quebrou uma porta aqui atrás. Lud, cuidado, Lud. Tem dois aí, caralho. Um ia, mano. Peraí, Lud, peraí, Lud. Minha câmera dá pra ver aqui, velho. Tá um cagão de vez. Aí, o cara tá mirando em cima. Está ali, já vi essas privadas no chão aqui? Está ali. Já vi, isso é cagador, né? É o Mário, mano. Joga a Barbertoire ali, mano. Peguei ele. Olha ele aqui, hacker. Que hacker. Ela veio atirar pelo esgoto, velho. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Derrubei outro. Boa, ele está deitado, ele está deitado. Pode ir lá, pode ir lá. Não tem ninguém mirando ali, não. Não, não, mas tem cara... Ah, não, tem outro cara ali. Aqui, na esquerda, na esquerda tem. Tem um cara mirando ali nele, ó. Ele está mirando ali na porta. Tem um terceiro chegando. Olha lá, olha o Fico, olha o Fico. Olha como ele vai, olha como ele vai. Vou arriscar, foda-se. Não, arrisca não, Pai. Na moral, nós estamos na pancada aqui. Morri, morri, morri. Vou arriscar aqui, morri. Pior que o cara levantou o... O cara não durou oito segundos, velho. Vou arriscar, vou arriscar, morri. Ele não durou nem três. Os caras estão na mesma janela lá, gente. Esses caras, na verdade, vai ser muito show, velho. Eles deram a volta agora, por onde eles me mataram ali, ó. Para de gastar mal, eu na caralho. Ele está gastando só que ele não precisa, pô. Tu está tirando a filha. Um minuto, um minuto, porra. Segura, segura, vai que os caras vão entrar. Ó, o Blackbird está lá na mesma janela de novo, hein, mano. Ó, cadê? O cara tem que esperar ele se puxar. Não, tem grande aqui, ó. Galera, infelizmente é isso aí. Ele só é sério quando... Ó, entraram, entraram. Quando joga ali na pênis... O Blackbird é do seu lado, Lud. Nossa senhora. Ah, deixa ele. Não dá para dar a cara para esse moleque, não. Nossa, estão quebrando a porra toda. Esse cara estão... Estão revoltados. Lud, você está ouvindo também, né? Estou, estou ouvindo. Estou com mais medo do afico na minha esquerda do que do Blackbird na direita. Ei, ei, ei. É hora agora, é hora agora, é hora agora, é hora agora, é hora. Boa fim... Ai, 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 Lud, Lud, Lud. O cara entrou, Lud, caralho. Boa, porra. Boa time, caralho. Ae, lara aí, lara aí. Que isso, porra. Vai se tratar, Riona, viver, tomar um banho. Boa, caralho, só cheirosinho, mano. Vamos lá. Ganhou, mano. Ganhou da Razer agora, né? Tô ligado. Tô ligado. Tô de 12, vai. Sempre que eu pego essa metralhadora da Valkyrie, eu passo vergonha, mano. Eu prefiro a metralhadora. Metralhadora eu só passo vergonha. Não que a 12 seja ruim, mas... Vídeo eu tô gravando. Vídeo eu tô gravando, tô gravando. Tá bom. Tipo, 2x2, tô gravando esse round. Não, mas eu comecei a gravar desde o começo. Ô, por que que o Lud tá na minha frente, se eu matei mais que ele? Só porque eu dei TTK, velho? Porque eu ajudo mais o time, né, velho? Ele deu calma, é, ele deu calma. Não, porque... Vou te falar a verdade, afim, que é porque ele ganhou toda a Dolphys. Pô, mas eu ganhei da Dolphys. Ah, mas que você foi roubado, né? Foi roubado, não, era pra ter sido um... Ah, pássaro. Você pegou pra aquela jogadinha lá, bate o chanteio, um toque vinho, cruza. Foi uma jogadinha manjada aí. É, não, não, foi vergonha, foi vergonha, foi vergonha, foi vergonha. Eu não sei porque o Afinco ainda insiste, foi uma vergonha aquela partida. O Cortoadeiro defendeu demais, amigos. Eu fui injustiçado. Não, injustiçado foi o Adolfo, que joga muito melhor que você. Ah, ele perdeu. Ele perdeu, você ganhou. Por causa que o FIFA é um bagulho que compensa. O FIFA é bugado, né? O FIFA a gente sabe também que é bugado. Bugado. Não, aí eu concordo, aí tudo bem, aí é bugado mesmo. O Lais também concorda, que é bugadíssimo. Tu vai com o time fraco com o time forte, o time fraco fica mais forte do que o time forte. É. Entendi. Entendi nada. Não, tipo assim, você pega, você pega, você pega, sei lá, tipo, te fala um clube fraco aí. Mano, tu bota Palmeiras e Real Madrid, o Palmeiras dá pau no Real Madrid. É, exatamente. Ah, se você for o Real Madrid, eu morro. Ah, Iona. Não, gente, Iona morreu. Peraí, peraí, peraí. Peraí, concentra aí, concentra aí, mano. Concentra aí, concentra aí. Nossa, eu nem sei de onde eu morri. Antes ou não é eu? Ele já tá dentro da casa aí, ó. Acho que é na direita, ó, senhor Neves. Aí mesmo. Ali eu vi, eu vi, eu vi. Mata ele pra equilibrar esse tarinha. Senão tudo deu, viu? Ah, e o mais engraçado, ó, Pati, foi essa janela aqui, já viu? Qual? Ele tá no banheiro, ele tá no banheiro. Essa aqui, ó, que tá fechada e tá iluminando aqui dentro. Ah, ele, ele, ele. Alguém salva aí, alguém salva lá. Ele derrubou o caralho. Tá sozinho? Eu tô indo lá. Eu já tô sozinho. Vai com calma. Vem, Pati, vem, Pati. Pode correr, pode correr. Não, 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 não. Não dá pra... O Iona falou pra ir com calma. Você falou pra correr, eu vou confiar em mim. Ah, me arrestava primeiro, mano. Vou que, ó. Vou me garantir aqui, ó. Quebra o drone, quebra o drone. Quando você até entrou, gente? Acho que era a janela da esquerda, lá, que tava o pack verde. Aquela hora. Esquerda, esquerda. Eita, porra. Foi daí, ó. Foi não. Foi daqui mesmo. Peraí, peraí, Aninha. Fica na minha câmera, Aninha. Vai. Joga a câmera aí. Não, já tem câmera pra caramba. É a última, é a última. Não vê ninguém aqui. Deixa eu ver se... Ah, tem um temática. Fica com graça, não. Dois caras, Daniel. Espota, espota. Olha onde que eles estão no mapa. Por cima, vou espotar por cima. Não podia ter me dado TK, não, vagabundo. Acabou. Eu tava com 50 de vidas. O Blackbird tá lá naquela varanda, tá ligado? Ele quebrou a sua varanda. Naquela varanda, em cima do ônibus. Vou tentar rushar, vou tentar rushar, hein. Não, tem muito cara aí, tem muito cara aí. Não vai, não vai, não vai. Ai, eu vi, eu vi o Blackbird. Onde, onde que tem os caras que vão matar ele? Bem aqui, assim, mano. Deixa eu te guiar. Vou tentar de novo, Viona? Tenta de novo? Acho que nem assim, não. Onde você tá? Onde você vai morrer, Espélio? Quebrou aqui, ó. Quebrou aqui agora, ó. Ai, o cara tá ali, ó. Eu vou, eu vou, eu vou. Uh, eu tenho um mateiro. Ai, 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 ai. Então você vai. Tô levando tiro, tô levando tiro pra caralho aqui. Você vai, então você vai. Bora, 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 bora. Vou recuar, vou recuar, vou recuar. Não tem, não tá, não tá, não tá. Tô tentando achar aí nas canas. Calma aí. Tá ali, tá ali, tá ali. Tô levando tiro, tô levando tiro, tô levando tiro do diário. Tá ali ainda, ele tá ali ainda. Cuidado, tem a janela aqui, ó. Tá. Não dá pra ver nada. Ih, cara, mataram o afim. Oi! Nossa, pegaram o do diário. Mataram o do diário. Eu confio, clã. Feche dois, hein. Eu vou roxar a última vez. Não, 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 sério. Tô só em você. Não, 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 tá dois. Vê dois está miado, velho. Pô, Rionna, chama um pro player pra depender de mim, a porra da última rodada. Não, não, eu confio, eu confio. Vai, vai, vai. O fone nem faz. Se você ficar aí, acho que vai dar merda, hein. Eu vi no cara aqui, ó. Cadê as câmeras, velho? Não tem ninguém na câmera. Ele passou correndo aqui, ó. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Aí, ó. Ruxa, ruxa nele. Ruxa, ruxa, ruxa. Ele tá na câmera. Tá bom, recua, recua, recua. Comigo não serve ficar gritando, não. O último tá lá fora. Ah, não, tem mais dois, né. Tem um lá fora ainda, tem um lá fora ainda. Tá bom, cê. Entrou, 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 entrou. Entrou lá fora. Lá fora eu não consegui explotar. Entrou aqui, mano. Estava atrás do ônibus lá. 20 segundos, ó. Tem um embaixo, tem um que tá lá embaixo. Vai subir a escada agora. 20 segundos, 10 segundos. Tem um que tá subindo essa escada na sua direita aí, ó. Vai, 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 vai. Na esquerda, esquerda, vai. Tá os dois e uma na esquerda. Não tá dentro. Vamos fugir de uma porta ali agora. Aí, estéreo, aí, estéreo. Aí, aí, tá com vocês dois. Aí, entre vocês dois, linda. Pode chegar lá pra os 10. Filha da puta. Olha, caralho. Olha que tempo, que lindo. Foi um tiro só, foi um tiro só. Se liga, se liga, ó. Olha aí. Cara, eu sou muito Deus, malandro. Vitória de virada. Uh, boa time. Foi linda. Ó, agora que a gente já ganhou, posso falar? Pera aí, pode, fala. Foi eu que dei o rematch lá, tá? Valeu, falou aí. Um beijo pra todos. Ah, que babá. Calma, falou.